A chuva que há uma semana castigou o Rio Grande do Sul, hoje deu uma trégua, mas deixou 3 mil desabrigados e mais de 5 mil desalojados. 70 municípios gaúchos foram atingidos pelas cheias, a maioria na fronteira oeste e norte do estado. 45 decretaram situação de emergência e 2 estado de calamidade pública. No município de Iraí, um dos mais castigados pela chuva, a cena impressiona. A marca da água está na Copa das Laranjeiras, no poste de luz, no telhado das casas. A lama tomou conta das ruas e dos quintais. Com a volta do sol, alguns moradores aproveitaram para lavar as casas e tentar recuperar alguma coisa. A casa de Dona Celir Ramirez quase foi arrastada pela correnteza. O estado montou uma central de comando de ações aos municípios atingidos em Frederico Westphalen. Do local, parte ajuda humanitária e distribuição de donativos. Já foram distribuídas mais de uma tonelada de roupas e alimentos. O governo do estado encaminhou, então, equipes da defesa civil de outras regiões que não foram atendidas para esta região norte, noroeste, no sentido de prestar o auxílio, prestar o atendimento imediato a essas famílias que vêm sendo afetadas por conta dessas intensas chuvas que houveram na semana passada. Foi este cenário que o governador presenciou quando chegou a Iraí. Tarso Genro se reuniu com o prefeito e participou de uma audiência pública em homenagem aos 81 anos de emancipação do município na Câmara de Vereadores. Na ocasião, disse que vai adotar novas medidas para atender as cidades atingidas pelas enchentes. Encaminhar rapidamente o auxílio aluguel, colocar as máquinas nossas em funcionamento ou repassar recursos para o prefeito para recuperar estradas. Em relação ao governo federal, nós vamos fazer uma pauta com o ministro na quinta-feira e uma questão importante aqui da região é um projeto habitacional, que está tramitando lá e nós temos que empurrar fortemente para que tenha uma liberação o mais imediata possível. Legenda Adriana Zanotto